4 horas no ar, oi nessa ideia com a gente Pessoal da Rádio Sabiá FM, aqui Antônio de Goiabeira, tô ouvindo a Rádio Sabiá aqui em alto e bom som, viu? Limpo com estalino, cara, muito boa aí a programação Carneiro de Pé de Serra, estou ouvindo a Rádio Sabiá, muito bem aqui, pegou legal Se você puder rodar aí, ó, nesse programa volume máximo, aí é uma música de flashback, eu gosto muito, viu? Aquelas músicas internacionais que marcaram a época, tá lembrado? Aqui Antônio, Rádio Amador de Goiabeira, câmbio, câmbio Quero abraçar aqui o Antônio, que estão ouvindo a Rádio Amador, um som lindo para mim a pouco momento E a todos os ouvintes aí da família Carneiro, aí Conceição do Coité Você está ouvindo Sabiá FM, a Rádio do Passarinho Olá você, ouvinte da Sabiá 92 FM, Conceição do Coité Já estamos no ar para trazer para você as principais notícias deste dia A sua Sabiá FM transmite a partir de agora mais um Jornal da Sabiá Hoje com a presença especial de Walter de Freitas Pinheiros Walter de Freitas Pinheiro, é o Walter Pinheiro conhecido da gente Que fez carreira no movimento sindical Foi deputado federal e senador da República do Brasil Também secretário de Educação do Estado da Bahia Walter Pinheiro, que muito nos orgulha pela sua participação no movimento sindical Mas também em todo o processo de organização partidária inclusive E a partir de agora a gente vai ter a participação especial de Pinheiro E também do nosso querido Hélio Carneiro Que está chegando aqui na Sabiá FM Agora você ouve o Jornal da Sabiá O seu café com notícias no rádio Aqui você fica bem informado Às 8 horas tem o Jornal da Bahia no ar e às 9 horas o revirando o baú Sabiá, a rádio educativa da região cisaleira Aqui só sai coisa boa Paulo Marcos Paulo Marcos Ouvinte da 92, Sabiá FM Coité A rádio do Cisal que ouve você Hoje tem convidado especial Hoje são 18 de abril de 2023 É terça-feira Você pode participar com a gente No Jornal da Sabiá até às 8 Em 9159-1087 759-9159-1087 Pelas plataformas de podcast também estamos disponíveis E ainda ao vivo no site da Rádio Sabiá E também pelas redes sociais em vídeo E por falar aqui em telefone No 759-9159-1087 Eu lembro dessa foto aqui que aparece no vídeo Para você, Helio, para Walter Que conseguem ver a gente agora Essa imagem Essa foto eu tinha 16 anos, né? Em 1998 Estava entrevistando Walter Pinheiro Para tratar de telefonia fixa Lá para o distrito de Barreiros Em Rio de Janeiro de Acuíbe A telefonia fixa aconteceu Agradeço a Walter pelo empenho nesse projeto Infelizmente lá Hoje sofre com a falta de telefonia móvel Mas enfim, o assunto aqui é outro Foi só para lembrar esse registro Na minha primeira entrevista com Walter Pinheiro E agora é com você Dr. Helio Carneiro O especialista em sisal, em agave Porque tem estudado muito E a gente já está completando aqui com essa entrevista Agora mais de 20 horas De entrevista sobre o programa Brave Então, Dr. Helio, agora é contigo Bom dia Bom dia, Paulo Marcos Do Barreirinho para o Mundo Relentrando isso O grande, o gigante Walter Pinheiro Que colaborava com essa região Desde os tempos da telefonia Muito obrigado, Dr. Walter Pinheiro É uma honra muito grande Conversar com o senhor Com o assunto também Do desenvolvimento Aliás, da revolução econômica e social Que se avizinha Tudo bom, Dr. Walter? Como vai o senhor? Olha, bom dia Eu até fiquei feliz De ver uma foto aí O Paulo Marcos tinha 16 anos E já ensaiava Sem repórter Isso é sinal de que ele está mais velho que eu Ele está hoje na mesma idade que eu Então, portanto Mas é assim Eu quero primeiro fazer uma saudação Através de todo o povo da nossa região Do Cisal Os nossos companheiros As figuras Com as quais aí A gente construiu um processo muito interessante Ao longo dos anos Citar nomes é perigoso Porque a gente Cita um e esquece o outro Mas assim O domingo mesmo Estava na nossa igreja Aqui Eu estou voltando Devagarzinho A Lida Espero hoje aqui Inclusive depois dessa entrevista Eu espero voltar Ao trabalho aqui Depois de um período De afastamento Mas eu estava falando com o Edilberto Que é um companheiro aí De Coité E que trabalha na justiça do trabalho Aqui em Salvador E frequenta a igreja Que eu frequento ali A igreja metropolitana Batista metropolitana E a gente comentando um pouco De alguns momentos A gente Meio que falando exatamente Do que foi a caminhada Aí em Coité É todo um processo Eu dizendo para ele o início Então coisas como essa Que o Paulo mostrou aí Eu fiz muito Na Bahia Assim, essa coisa Da gente interiorizar O serviço de comunicação E continuo fazendo hoje De forma diferente A história agora É mais conectividade Então se eu disser a Paula Agora é fazer Não só o CISAL Mas nós também Vamos mexer na conectividade Nessa região No projeto Está incluso A questão da conectividade Viu, Paulo? Naquela época A gente botava Se bem que tem uma Tem uma máxima Que todo mundo está usando hoje Quando o telefone Estava preso ao fio As pessoas eram mais livres No telefone Então na verdade Nós não estamos falando mais Em colocar só O telefone No celular Que aliás Se você olhar Grosso modo Hoje A última coisa Que a pessoa faz Nesse aparelhinho É falar Então assim A ideia é conectividade Porque não adianta Falar em 5G Sem ter conectividade Isso é igual A carro e estrada Você pega um carro Mas não tem estrada Você não se move Pode ser o carro De última geração Agora é o carro elétrico Sim, carro elétrico Para andar aonde? É 5G Para andar aonde? Então, portanto O processo é conectividade Porque com conectividade Você faz tudo Você faz monitoramento Você faz serviço Você faz saúde Você faz educação Você faz, inclusive Agricultura Então, portanto Com a conectividade Você pode usar o 5G Olha essa conversa De 5G, 6G Eu estive num congresso Agora em fevereiro Na cidade de Barcelona Que é um congresso Na minha profissão Eu venho dessa área E eu vou todos usando Isso há muito Aliás, desde a época Que eu era da Tela Bahia Eu frequentava esse congresso internacional Hoje ele é repaginado Ele hoje é chamado Um congresso de tecnologia E não mais Um congresso Como era o WorldCom Que era o grande Um grande evento mundial Então, assim Eu estive lá E todo mundo já estava falando Em 6G 7G Não sei o que Vamos mudar para ele Então, assim Na realidade O correto é a gente discutir hoje O espectro de frequência E essa questão da conectividade Porque senão você condena O sujeito aí do barreiro Ou até de dentro do coitê mesmo Não pode nem falar O Salvador Uma periferia aqui Então, você condena o sujeito A não ter acesso a nada Porque ele termina ficando nesse sentido Então, esse é um trabalho também Que nós estamos fazendo na Bahia Assim como lançamos o Cimatex Sertão Tem mais dois Cimatex Então, vou dizer isso até em primeira mão Aqui para o pessoal aí do Sertão E de coitê Tem mais dois Cimatex Que serão lançados aí Ou seja, serão lançados não Nós vamos abrir mais duas grandes fãs O Cimatex Que a gente está chamando Cimatex Marca Mas a Cimatex é Economia do Mar Ou Economia das Águas Porque é um processo Que vai caminhar também Para a gente fazer Um pouco desse acompanhamento Do que é A questão da Do que é que você extrai da água O que é que você pode fazer na economia E até no próprio dia do Cimatex Sertão Aqui em Salvador O nosso presidente da FIEB Ricardo Almano E aí já próprias experiências Já tratadas no mundo Nós tocamos muito na questão De preparar o lançamento Do Cimatex digital Na realidade É o outro Outra vertente A gente funciona hoje Com uma ala dentro do Cimatex Que cuida disso A parte digital A parte de IoT A internet das coisas A parte de inteligência artificial Ontem eu fiz uma reunião Inclusive ainda Final da tarde Aqui em casa Com o pessoal De Brasília Que é um projeto Que a gente está fazendo Interessante A gente já vem discutindo Esse projeto Que a gente chama de Na realidade Dicionário Mas é muito parecido Com O chat do GPT A gente estava discutindo O projeto até antes Então nós vamos Ter uma ala nossa Discutindo isso A parte toda Que compete Essa área De condições Que eu não chamo De smart civil Ou seja Cidades inteligentes Eu chamo de smart people Ou seja As pessoas precisam Ter serviços inteligentes E não Essa história Smart civil Qual é Qual é o lugar Que é smart civil Na Baía Eu ouvi muita gente Falar e tal Mas assim Eu ainda não vi Absolutamente Nada Que a gente pudesse Conduzir nessa direção Porque você faz O que é inteligente É quem está no centro Ali da Paulista Ou quem está Na periferia em São Paulo Aqui em Salvador Quem está ali Na Tancredo Neves Ou quem está Na Tancredo Neves Avenida Ou quem está No bairro Tancredo Neves Afastado lá O antigo Beiru Como a gente sempre Convencionou Chamar Então portanto Essa é uma lógica Que é importante Para a gente entender Para a economia De regiões Como essa Do Cisal Então é importante Entender isso Nós estamos discutindo Processo econômico Então quem é o Cimatec Para a gente Dar uma clareada legal E acho que é importante isso Eu fiz uma saudação Óbvio que eu não Eu quero até Ou seja Mandar um abraço Para algumas lideranças Importantes E figuras que Conosco conviveram Talvez Assim Essa coisa muito comum Todo mundo concentrar Na figura Que foi nosso prefeito Aí Na última Compreta Cis Mas assim A todas as figuras Do PT Dos outros partidos Figuras Muito próximas Da gente Da nossa caminhada Também Semana Até Tentei falar Com o Danilo Que ele tinha me ligado Mas quando ele me ligou Foi no período Que eu estava Danilo é dançarino Também Viu É dançarino Também Agora Pois é É a imagem Aí assim Ele me ligou Mas eu estava Num processo Ainda Muito Complicado Depois do acidente Estou aqui Ainda com as asas Meio empenadas Aqui Doelho Complicado Três costelas Com problemas Mas assim Graças a Deus De pé E filho Então assim O que é Quem é o Cimatec Para que as pessoas Possam entender E alguns até Me encontram Viu Eles dizem Rapaz Você largou A política Sumiu Não sei o que E tal Não larguei A política Continuo Fazendo política Inclusive fazendo Agora a política Da forma Mais Mais importante O que eu fiz A vida inteira Nos mandatos Que tive Como vereador Como deputado federal Como senador Como secretário De planejamento Eu fui o primeiro No primeiro governo De Wagner Eu fui secretário De planejamento Depois voltei Para ser de educação Com o Rui Depois voltei Para ser planejamento Com o Rui Encerrei O período ali Com o Rui E quando foi em 2021 Eu disse O governador Rui Costa Chegou a hora De ir embora Para eu conduzir Eu brinquei com o Jerônimo Agora quando ele tomou posse Você vai voltar Eu disse Rapaz É melhor do que você Levar um pinheiro É levar uma floresta É fazer um acordo Com o Cimatec Para a gente poder Lhe dar Todo o apoio Então o que eu podia Fazer no planejamento Trabalhei arduamente Na Bahia Nesse processo Na criação dos territórios Na criação dos consórcios Na matriz A Bahia é É um dos poucos Estados Talvez o único Hoje que faça isso A gente ainda faz Nosso planejamento Puro e anual Nosso planejamento Estratégico Nosso planejamento Desenvolvimento integrado Até 2035 Nossos orçamentos Tudo nós fazemos Dividido em 27 territórios Enxergando exatamente A especificidade Então pensar a Bahia Que foi um projeto Que nós lançamos No governo Wagner Ali em 2009 Na época Ele dizia assim Vamos pensar a Bahia Até 2023 Aí todo mundo Primeiro porque é 2023 Que história é Você tirou 2023 Da cartola Porque em 2023 2 de julho Nós vamos completar 200 anos A grande batalha Do 2 de julho Então a gente Marcou esse projeto E agora Quando eu saí Do governo Nós deixamos a matriz Lá Lá do projeto Até 2035 Aí na saída Até Rui Me perguntou assim Por que você não Foi até 2050 Ele sabe Que o próximo Que chegar E aí a Jerônica Vai ter mais 15 anos Para frente Ele faz de 2050 Mas ele já vai receber Até 2035 Como recebeu Deixado por Rui Um grande planejamento Até 2035 Então assim A gente fez isso Trabalhou essa estrutura E o CIMATEC Ele é um instrumento Que é muito importante Muito importante Com essa questão Da política da Bahia Então nós estamos Usando um centro Que é um centro de desenvolvimento Todo mundo É ligado ao sistema S É ligado ao sistema S Mas 95% Do que a gente faz Ou seja Do ponto de vista Do que a gente executa Enquanto orçamento Esses 95% Vêm De captação De recursos De parceria com o Estado Com a União O CIMATEC Hoje é o maior Capitador da Embrapi Que é uma espécie Da Embrapa Da inovação Do projeto de FINEP Ou de grandes projetos Como esse Que nós estamos iniciando Aí na região do CISAL E como é que funciona O CIMATEC Há uma demanda A gente pega Essa demanda Enquanto um tripé A gente pega Essa demanda Desenvolve Inova E aí tem que ter A terceira parte Que é um ator Que a gente chama De off-taker Ou um operador Ou uma empresa Ou um caso Como esse Para botar Para funcionar Para chegar No tecido social Para chegar Nas pessoas O CIMATEC Não entra Em projeto Que não tenha Esse tripé Não é só A gente pegou Inovou Publicou É importante Os nossos pesquisadores Escreverem seus artigos Fazer as experiências Nós estamos fazendo Várias experiências Com hidrogênio verde Mas todas elas Vão servir Para publicação Vão Mas nós estamos fazendo Isso para servir Para a população Para uso Para aplicar na vida Para a economia Então nós Quando eu saí Por exemplo Ali em abril de 2021 Eu saí da Secretaria De Planejamento E Filtro CIMATEC A gente Fez mais ou menos Uma coisa interessante Que foi O fato De a gente Ter proposto Essa história De discutir Os vales De desenvolvimento Econômico Nessa Nova matriz Chamada De A chamada Transição energética Então nós pensamos A nova matriz Aí na hora que eu vou falar Do projeto que eu vou dizer Nós pensamos A nova matriz Entendendo A Bahia Com 27 territórios Fizemos o desenho Dos vales Na Bahia E mostramos o vazio Tem um mapa Inclusive Depois até vou lhe mandar Esse mapinha Foi um mapinha Que eu fiz A partir da CEPLAN Eu fiz assim O mapa Da iluminação Na Bahia Aí você vê lá Quais são as regiões Que são iluminadas A região da capital Um pedaço Ali de feiro Um pedaço Do reconto Aí depois você tem Uma escuridão braba Ali vai um pedaço No oeste E aí a gente começou A discutir Algumas coisas interessantes Ou seja O vazio Que tinha Mas não era o vazio Por falta de riqueza Era o vazio Por falta exatamente Desse instrumento Que nós estamos fazendo Aí Na região do sertão Estamos fazendo aí Na região do Cisal Então assim Você pega Vamos lá A região oeste Tem um PIB Fantástico Tem Quando você pega Esse PIB per capita Que divide por habitante Você encontra Números expressivos A cidade de São Desidério Tem um PIB per capita De 70 mil Quem é em São Desidério? Qual é o trabalhador rural Que ganha 70 mil por ano Em São Desidério? Nenhum Esse dinheiro Vai para a mão De quatro ou cinco Grandes fazendeiros Não estou questionando Só estou mostrando Que a leitura do indicador E a forma de trabalhar Isso é rara Onde é que vai essa soja? Ela pega a estrada Ou esse algodão Ele pega a estrada Chega aqui em Salvador Às vezes até em Santos Nem vem para o porto de Aratu Nem para o porto de Salvador Pega a estrada Pega o navio E vai embora E você manda a riqueza embora Sem nenhum beneficiamento Aí você diz Ah, Pedro Beneficiar Nós estamos vendendo muito Sim, o vender é bom Mas melhor do que vender A soja O chamado comode Vender o produto ali In natura O ideal é se a gente pudesse Vender um produto já Acabado Um produto que a gente chama De passar por uma estrutura Verticalizada Por que isso? Porque eu gero riqueza Eu gero trabalho localmente Só para você entender De novo Eu falei em 70 mil reais Por ano Pipe per capita De São Desidério Esse dinheiro Fica na mão de quatro Ou cinco caras E não na mão da cidade Então assim Eu até quando mudei A lei do FPE Do Congresso Nacional Eu fui o relator Eu tirei esse negócio De indicador De PIB per capita Botei renda domiciliar Para você medir O que acontece Em cada cidade Na verdade Entra em cada casa Em São Desidério 70 mil por ano? Não Então quando eu fizer Política Essa que é o objetivo Eu tenho que entender Que São Desidério Apesar de ter riqueza Mas tem muita pobreza Vou dar outro exemplo aqui Para a gente vir Para a área de petróleo São Francisco do Conde É um dos maiores PIB per capita do Brasil Está aqui na região metropolitana 320 mil é o PIB per capita Olha só São Desidério é 70 São Francisco do Conde 320 mil PIB per capita Qual é a casa em São Desidério Que vem 320 mil Estou falando na casa Estou falando Nenhuma pessoa só não A somatória de todo mundo Que tem uma casa A renda domiciliar Aí o que é para onde vai Esse dinheiro Esse dinheiro hoje Vai para a refinaria Então assim Não estou também Satanizando a série Mas estou dizendo Para onde é que vai o dinheiro Esse é É interessante As pessoas entenderem isso Então é diferente Só que na refinaria hoje Eu ainda tenho um processo Que nos ajuda Porque eu pego O petróleo Refino Produz uma série de coisas Eu consigo Ali empregar a gente Na região metropolitana Com um salário razoável É diferente Do trabalho Lá em São Desidério Que é só Da colheta Bota no caminhão E manda embora Para o porto Aqui você tem Faz a prospecção Leva o petróleo Para a refinaria Produz um combustível Aí você tem Trabalho de pesquisa Tem trabalho de gente Na refinaria Eu tenho até um filho Que é Mas nem na refinaria Está mais Porque ele é funcionário Da Petrobras A refinaria não é mais Petrobras Esse filho Meio engenheiro químico Da Petrobras Então assim Esse é o processo Que é interessante Por isso A gente usa o Cimatec Para fazer Nesse tripé Fazer o estímulo Ou seja Você com a inovação Você descobrir Como é que eu posso Incentivar uma atividade econômica Como é que eu posso Injetar isso na economia Como é que eu posso Gerar atividade Posto de trabalho Salário Consumo E aí efetivamente Você atiça a economia Onde ela está Então esse é o papel Do Cimatec E é por isso Que a gente Fez esse desenvolvimento Importante Com a criação De dois sites Tem um site em Salvador Ou seja Um prédio enorme Com boas estruturas Com um processo De 44 competências Nós estamos falando Desse agora do CISAL Mas nós temos competência Hoje por exemplo Na área de robótica Submarina A número um do mundo É daqui da Bahia O Flatfish O nosso supercomputador E o centro de inteligência artificial É que monitora o pré-sal Brasileiro Sete dias por semana 24 horas por dia Todos os poços Todos os poços Imaginando o pré-sal Tudo Todos esses gigantes Shell Os noruegueses Os americanos Todo mundo Isso é feito No centro de computação Nosso avançado Que já está na Quant E aí assim E agregando Inteligência artificial Então portanto Funciona no Brasil É um dos maiores supercomputadores Do mundo Esse centro de computação Que tem aqui Da Bahia Isso é da Bahia Então assim É importante Hoje a gente trabalha nisso Então tem 42 competentes Da área de automotivo Da Fó foi embora A Fó foi embora A montadora de carros Montar aquele EcoSport Não sei o que Ela parou isso Mas a Fó pegou Seu centro de desenvolvimento Mundial Olha Presta atenção Centro de desenvolvimento Mundial da Fó Ela fica Ele fica na Bahia Tem 1.500 engenheiros De desenvolvimento Trabalhando A Fó Está dentro do Cimatec Eles estão nos dizendo Que vão talvez chegar A 2.000 engenheiros De desenvolvimento Todo produto Hoje discutido Com a Fó Em qualquer circunstância No setor automobilístico Na parte De IoT Na parte de eletrônica Embarcada E tal Eles estão fazendo isso Hoje Prioritariamente No centro de desenvolvimento Que fica na Bahia Então você tem A Shell Além de estar Nessa parceria Com a gente No Cimatec Sertão Também Fez o lançamento No mesmo dia No seu LDP Um laboratório De desenvolvimento De produtos Que é um dos únicos Do mundo A Shell Está trazendo Para cá A Shell Não trouxe A Tierra Não veio atrás De Galpão Galpão Em Campinas Tem melhor Do que na Bahia Colado No aeroporto Da Pocinha Se o cara Quisesse pegar Galpão Pegava o Galpão Ali em Campinas De junto Do aeroporto De Campinas Que é o maior Aeroporto De cargas Do mundo Um dos maiores Do Brasil E um dos melhores Do mundo Em termos de tecnologia Então assim Não veio para cá Atrás de Galpão Ele veio para cá Atrás de desenvolvimento Galpão Ele pegava até Em Amsterdã Ele veio para cá Então nós temos isso Temos todo o setor De mineração Também Que tem desenvolvido Novas políticas Para a gente trabalhar Essa questão Muita gente Quando chega aqui Se espanta comigo Por que você não fala Mais a palavra resíduo Porque resíduo Para a gente Não é mais resíduo Resíduo é estoque Remanescente A gente convencionou Que resíduo Eu jogo o lixo O resíduo do lixo O resíduo da mineração Inclusive Falei de qual É equivocado Vai aterrando isso Prejudicando o solo E jogando riqueza fora Aqui nada sobra Tudo se transforma Então é o chamado Estoque remanescente O que apartou De uma produção Vira um estoque remanescente Para ele fazer outra coisa Então nós estamos Trabalhando isso Com o lodo O lodo do esgoto Para produzir biogás O lodo De pedra do cavalo Nós estamos em estudo avançado Para produzir biofertilizante Com aquele lodo E produzir energia também Então portanto Você vai trabalhando Com todo esse tipo de coisa Fazer biogás Com o chamado A parte orgânica Quando se retira Ali do lixo Misturando com esse lodo Ou até fazendo puro Resíduo de animais Eu visitei agora em fevereiro Por exemplo Uma experiência sensacional Ali em Barcelona Entre Barcelona e Leira Uma experiência Onde eles pegam Uma parte de todo O resíduo dos cedros Como eles chamam E aí Esses caras Produzem o biogás Do biogás Eles fazem uma conversão Para biometano Sensacional Uma unidade Fantástica Que serve para você Abastecer carro E serve para também Levar para Abastecer cidades Energia Então, portanto Esse é mais ou menos O trabalho Que a gente faz E é importante Lembrar isso Aí Por que a gente Terminou fazendo Essa coisa aí No sertão Aí alguém diz Ah, por que vocês Escolheram Aí muita gente diz Vocês escolheram Tal lugar Vocês escolheram Isso Escolheram aquilo Na realidade Se pensou No sertão Ainda Bem antes Começou a se discutir Isso No governo Rui Cimatec Com o governo Rui Fazer o Cimatec Sertão A gente chegou até A brincar Numa época Dizia assim Bora fazer O pré-sal sertanejo Era assim Porque se o pré-sal Eu tiro lá Tem lá No fundo do mar E o sertão Eu tenho uma diferença Porque eu não preciso Tanto furar a terra Eu tenho um pré-sal sertanejo Que eu posso tirar também A partir da flor da terra Então eu chamava mais Até o Cimatec Sertão De não pressar o sertanejo E além disso E além disso E além disso Nós temos aqui O que o mar não tem Que é Ilha de Sol Não é, velho? Bom, aí você tem Você tem três coisas Que são importantes Nesse processo Duas A gente nessa região A gente o viu A vida inteira Meu pai tinha uma terrinha Aí perto Minha família Originalmente Do Lamarão Até o povo de Serrinha Pedro, você tem que dizer Que você é de Serrinha Rapaz, eu não posso fazer isso Porque senão o cara vai dizer Que político Nasce em todo lugar Eu nasci em Salvador Porque meu pai Veio embora Virou ferroviário E eu nasci Inclusive No subúrbio Ferroviário em Salvador Eu sou o filho de rama Como a gente brincava lá em casa Então meus irmãos Nasceram aí no Lamarão Que na época Era Serrinha Que Serrinha vira Lamarão vira cidade A partir de 64 Cujo primeiro prefeito Em 64 Foi Walter Pinheiro Que era meu tio Portanto Irmão de meu pai E foi o primeiro prefeito Avô Do último prefeito Antes desse agora O Dival Prefeito Meus primos aí Vêm hoje de terra Nessa região Em Queimadas Em Serrinha Enfim E tal E meu pai Depois disso Depois que virou ferroviário Ainda voltou Pegou uma terrinha Lá na Cacimba Que é um lugar chamado Tertuliano Sampaio No distrito de Itiúma E eu brincava Meu pai O que é que tem aqui Ele sabe Muito sol Muito mandacaru E meu pai Dizia até Toda vez que não chovia Meu pai dizia Quanto mais seco Mais vento Porque a tese Do sertanejo É quem que leva a chuva O vento O vento bate na nuvem A nuvem vai embora A chuva ao invés De cair na cacimba Ao invés de meu pai Que meu pai cavava Por isso que não chamava cacimba Porque todo mundo Tinha que fazer Suas cacimbazinhas Para esperar o momento Que a chuva cair Para fazer a chamada Reservação de água Fica próximo Ao açude Da Camandaroba Que é assim que eu conheci Açude o denox Açude o denox Eu várias vezes Dia de sábado Fui para aquela feira Com meu pai Que ele levava um porquinho Ou então um bode velho Para vender ali No Bocapio No Bocapio Ou então na Cangalha Ali Na Cangalha Ele pendurava na Cangalha Botava o bode De um lado O porco do outro Várias vezes Eu ajudei meu pai ali Matando um porquinho velho Que a gente queimava Ao invés de jogar água quente Mas muitas vezes Palha de licuri Para queimar ali E depois a gente ficava raspando Com caco de telha Para o couro do porco Ficar branquinho ali E tal E a gente comeu o tocinho Então assim Essa era a história Você tem essa região Tanto é que Todos os mapas Que nós fizemos agora Tanto o mapa solar Quanto o mapa eólico E já concluímos O mapa do hidrogênio verde A gente vai ver exatamente Qual é o melhor lugar do mundo Para sol e vento Melhor lugar do mundo Do mundo Estou falando do Brasil Não do mundo Os alemães Inclusive nós mandamos para eles Nós mostramos ele lá Na parte de eólica Nós atingimos Índice de 80% De performance Na Alemanha Para chegar em 26% É um par 80% No solar A gente tem Três vezes A capacidade deles Três vezes Duas vezes É assim Tranquilo Bate longe 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 A gente atinge Em determinados momentos Três vezes a capacidade De geração dessa energia Então nós temos Uma riqueza E quando você pega Essa riqueza Vamos pegar Esse exatamente Num cone E você começa Nessa região do Cisal Ele vai abrindo Vai abrindo Chega até Aquela ponta Onde vai Centro Cé O lago de Sobradinho A gente chama De um dos melhores lugares Por quê? Porque ali é o som Como sol Vento E água Então portanto Você pega Exatamente Todo esse tripé Por isso que a gente Quando fez o mapa Do hidrogênio Isso é o lugar ideal Aqui para começar A trabalhar Com o hidrogênio E se eu tenho água Para tirar o hidrogênio E ter umas duas fontes Limpas Então portanto Dá uma outra Lento para a gente Aí nós precisaremos Discutir como é que a gente Usa isso agora No benefício Para a população Como é que eu vou usar Como é que eu vou usar Essa riqueza de energia Esse potencial De desenvolvimento Para permitir Exatamente Que a gente Faça Transformações Então nós estamos Indo por lugares Que aparentemente Como meu pai me dizia Meu filho Aqui é um semiário Do danado Bravo Mas por que o senhor Vem para cá Porque eu acredito Nisso aqui Porque imagina Naquela época ali Eu um menino De 12 anos Nós estamos falando Isso de mais de Quer dizer Em torno de 50 anos Atrás Meu pai chegava E a gente dizia Não se preocupe Não Vamos fazer aqui Uma sequinha Vamos cavar aqui Uma cacimba Vamos fazer não sei o que De um lagedão Que dava água Água chovia Cai naquele buraco Ali no lagedo Quando o sol batia A pedra A gente não conseguia Nem ficar descalço Usava aquela sandália De couro Que aí Me desculpe Mas meu pai Chamava aquilo De sargabunda Sargabunda Ele ia jogando Aquela percata Meu filho Aquilo vai jogando Quando tinha uma lama Jogava a lama Toda para trás Mas nessa sandália Meu pai Sargabunda Então assim Você convivia Numa esperança enorme Esse sertanejo Não perdeu a esperança Alguns migraram Foram cortar cana Em São Paulo Eu me lembro Que em 1996 Eu, Valci Que hoje é prefeito De pintadas A gente foi Para Ribeirão Preto Para aquela região Com apoio de Edinho Que é de novo Prefeito lá de Araraquara Edinho do PT A gente foi lá Encontrar Tinha mil homens De pintadas Naquela região O pessoal Produziu um filme Naquela época Chamado Ribeirão Preto A Califórnia A Brasileira Mas mostrando Nisso que eu falei Agora de São Desidério E de São Francisco do Conde Ribeirão Preto É um pibre Que é capa lá em cima Mas a mão de obra Era a vida Do nosso povo Cortando cana com a mão E entregando a vida Naqueles canaviais Tinha homem pintado Que tinha 10 anos Que não voltava Para ver sua família Mandava o dinheiro E o dinheiro Vinha pelo Baneve Aí Paulo Souto Quando a gente ganhou Eleição lá em Pintadas Em 96 Janeiro de 97 Paulo Souto Não estou fazendo Uma crítica aí Vamos falar O governador Então da época Pronto Para não fazer Nenhum ataque pessoal O governador da época Mandou fechar O Baneve de Pintadas Que era o único banco Que o povo Mandava um dinheirinho De lá para cá Aí do lá O banco Dia de dia De sábado e domingo Ficava aquela fila No posto Eu tenho essa foto Até hoje Do posto telefônico De Pintadas As mulheres na fila Esperando a ligação De seus maridos Dizendo Olha Botei o dinheiro Como não tinha mais banco Tinha que ir para ir pirar Para sacar o dinheiro Aí o pessoal de Pintadas Teve a sacada De criar A cooperativa Que está lá até hoje O CISCOB Que é uma potência Tanto é que passamos Anos e anos E o pessoal Dizendo Tá vendo Era o Banco do Brasil Aqui em Niu não Nossa cooperativa Já deslanchou Agora a gente vai tocar Valci virou banqueiro Que virou dirigente Da cooperativa na época Neuza prefeito Então assim Neuza Cadore Neuza Cadore A gente vai aprendendo A chegar a esse desenvolvimento E aí com a chegada E aí com a chegada Do governo Wagner A gente cravou Essa coisa dos territórios E fomos trabalhando A questão da sustentabilidade Dessa chegada Nos lugares E o desafio Para você promover O desenvolvimento econômico O nosso programa O nosso programa Bahia Produtiva Que o Gerônimo agora chamou O governador Gerônimo Chamou de A Bahia que produz E alimenta Que agora é o nome Do nosso novo programa Que é o Bahia Produtiva Mas nessa época Nós precisamos alimentar Cuidar de alimentos Então é importante isso A gente foi trabalhando Um dos maiores programas Do mundo O Banco Mundial Diz que é o maior programa dele Do ponto de vista De inclusão E é um dos maiores Investimentos do Estado Ismael aí Que é o representante Na região Dessa Dessa Grande experiência Que aliás Hoje tem inclusive Um secretário Da região Osni Cardoso É o secretário Desenvolvimento Rural Onde está pendurada A nossa CAR Que é exatamente Esse grande Esse grande Feito Ao longo dos anos Então nós fomos pegando Essas experiências O Cimatec também Trabalha com a CAR O Cimatec também Trabalha em desenvolvimento De produtos Para a agricultura Essa coisa De conectividade Na agricultura Melhoria dos produtos A questão dos alimentos Estamos com um grande Programa De incentivos As cooperativas Está aí a história Agora das cooperativas Da agricultura familiar A gente tem cooperativa Na Bahia Que nós incentivamos No período da pandemia Ela mais cresceu Faturaram o ano passado 22 milhões de reais Então assim Nós estamos estruturados Produzindo alimentos Botando na rede Do supermercado O povo que vai Aqui em Salvador Na rede mix Ou no ideal Compra produtos Da agricultura familiar Ou vai na CEA Ou vai em qualquer Outro lugar Hoje nós estamos Em pé de igualdade E nós do CIMATEC Estamos dando acompanhamento A esse pequeno No processo de desenvolvimento De produtos E num processo Crescente De organização Da produção Então é nesse conceito Que a gente diz Agora vamos lá Vamos pegar por região E vamos Por que discutir Essa questão do sertão Pela questão hídrica Que eu lhe falei Então um dos pilares Centrais É discutir A segurança hídrica Nessa região Que é uma região Que tem água Bem perto No subsolo A vontade Mas nós precisamos Voltar a isso Processo de reservação Processo de segurança hídrica Processo de melhoria Dessa questão Do acesso A água Da qualidade A questão das mudanças climáticas Portanto Isso diariamente Com a segurança hídrica Esse é o outro pilar Que é importante A gente entender isso A questão da biodiversidade Então essa caatinga aí Guarda Como dizia o velho Santos Uperino O pequeno príncipe O que torna belo deserto É que ele esconde um poço Em algum lugar Portanto eu diria Até mais Um pouquinho além Usando aí A expressão De Santa Zuperi Eu diria Que ele esconde Uma diversidade Em vários lugares Não só em algum lugar Então portanto Essa biodiversidade Da caatinga Isso é fantástico E isso fecha O quarto pilar Que é exatamente Pegar esses três Segurança hídrica Mudança climática Biodiversidade E a gente construir O processo De desenvolvimento Socio-econômico Da região Então esses são Os quatro pilares Importantes Um Segurança hídrica Dois Mudança climática Três Biodiversidade Quatro Desenvolvimento Socio-econômico Aí a gente pega Isso e desce Como é que nós vamos Executar Isso é bonito Vocês estão falando Mas preciso botar Como meu pai dizia Bota o guiso No rabo do gato Vamos botar Para rodar Bora Então a gente pensou Nessa coisa Da biorefinaria A partir aí Todo mundo usa O agave O agave O agave Para a gente Da S-sal Então a biorefinaria Usar as energias Renováveis Trabalhar com tecnologia Da água Portanto Sem perder Essa característica Entender a questão Da agropecuária Em todos os seus sentidos A pequena Média Grande Na região E apontar Na perspectiva De uma estrutura Agropecuária Ampla Na perspectiva Que a gente chama De 4.0 Mais avançada Possível E chegar Entendendo Todos os A ciência Que foi desenvolvida Para isso E a gente Ir chegando Isso na região E outro ponto É encontrar Essa mineração Da região Mineração Por si só Já é um traço Difícil De você trabalhar Ele provoca Danos Então Nós somos Numa linha Por que a gente Não chega Com essa política Verde Para a mineração Vamos ver O que a gente Pode fazer Com essa mineração Para potencializar Mais ainda Na região A região É rica Nessa área De mineração Então Esses são Os chamados Os 4 de fora Os 4 pilares centrais Os 5 eixos Que desdobram Disso E a gente Fez essa escolha Do Cimatec Sertão E a escolha Da chamada Da região Então O que nós vamos Trabalhar É uma região Como um todo Vai ter um ponto De partida Mas que a gente Pretende chegar Inclusive Para além Do território Do Cisal Portanto O objetivo É chegar Naquele ponto Que eu lhe falei Um dia Lá em cima Nós vamos fazendo Projetos lá também Mas esse projeto É encaminhando Para ele chegar A atingir Lá em cima Porque se você pegar Por exemplo Cisal O Cisal O Campo Formoso Hoje É uma das cidades Da Bahia Que mais tem Cisal É um município E muito minério E muito minério Exatamente Então portanto Nós estamos fazendo Muitos trabalhos Lá naquela região O Centro Cé O Campo Formoso Mas o início Vai ser Pela região Do Cisal Então a ideia É juntar Os nossos 200 O Cimatec Em Salvador E o Cimatec Parque Em Camaçari Mas Tiramos daqui Essa história De fazer daqui E mandar para lá Então nós vamos ter Agora o terceiro Site do Cimatec Que vai Se instalar Na região Do Cisal Não é só um prédio Aquela mesma coisa Que eu falei da Shell Não é só galpão Nós estamos levando Para aí Toda uma expertise Nós estamos levando Para aí conhecimento E estamos levando Gente para aí Para a gente beber No conhecimento Da região Tanto é que A gente está discutindo Aquela coisa da máquina Precisa conversar Isso você falou aí Do Danilo De outras lideranças Para eles entenderem Porque muitos aqui Inclusive Às vezes eu acho Até que Tenta boicotar o projeto Está achando que É coisa do prefeito Eu volto a insistir Esse projeto Cimatec Sertão Foi produzido E foi discutido Vem sendo discutido Há muito tempo O Cimatec Com o governo do estrado Começou uma discussão O João Leão Por exemplo Fazia muito Essa pressão Para levar lá Para o Oeste Não sei o que Mas ele queria Cana de açúcar Cana de açúcar E muita água Ele está ainda Fazendo lá O processo da usina Essa semana Agora tem uma discussão Boa A gente Fazendo algumas coisas Em relação a isso Nós há Para frente O governador Gerônimo Inclusive Assinou um protocolo Marcelo Para a gente Descubrir Uma palmeira Então nós estamos Fazendo Para a gente mostrar Eu me lembro Você falou A coisa da cana de açúcar Eu me lembro Que quando a gente Assumiu o governo federal Lula Aí nós Entramos naquele negócio Do biodiesel Com a mamona Não sei o que E tal E eu Numa das reuniões Eu falei Gente Eu quero crer Que a gente Precisaria parar Para pensar um pouquinho O negócio da mamona O que era mamona Dá certo Não sei o que Aí eu peguei Deixa eu contar Uma experiência pessoal Que eu vivi Eu tive um cunhado Que trabalhou No grupo Barreiro de Araújo E o grupo Barreiro de Araújo Tinha em Paripi No subúrbio ferroviário Uma indústria Que produzia Óleo de mamona Ela chamava Imbasa Com I mesmo I Não é Imbasa É Imbasa Chamava-se Indústria de Mamona Da Bahia S.A. Do grupo Barreiro de Araújo Sabe onde é que ia Esse óleo de mamona Em 1976 77 Para a União Soviética Antiga União Soviética Para usar sabe aonde Em experimentos aéreo espaciais Porque aquele óleo Ele com baixa temperatura Ele nem em alta nem em baixa Ele não muda a sua característica Quer dizer Não deu certo aquilo Aí ele dizia Vamos trabalhar Vamos parar para pensar Aí todo mundo Não vamos para a região de EDC Vamos fazer uma usina Lá em Souto Soares Ele dizia Vamos analisar direitinho Nada Nada que a gente não possa Efetivamente desafiar para fazer Mas a gente olhando as condições E estudando Esse é o papel da pesquisa É importante isso Então quando a gente discutiu Cimatec Sertão A gente não discutiu Óbvio que é importante a participação Dos prefeitos como um todo Da região Do Estado Mas mais importante que isso É você discutir as características Então aí muita gente vai querer Ser pai da criança Vai dizer Fui eu que trouxe Fui eu que fui lá E tal Então foi ótimo Não tem problema não Enquanto o filho tiver 10 pais A gente aceita Mas no dia que o cara arranjar Duas mães não pode Aí tem uma coisa errada Mãe o cara É Eu falo sempre com esse pessoal Aqui Que estudo e pesquiso Há mais de 30 anos Biocombustíveis Mas eu não quero ser pai de nada Nem mãe muito menos Eu quero modestamente colaborar E aí eu queria exatamente Conversar com você Que é um dos responsáveis Desde muito tempo Que é exatamente tudo isso Que você nos ensinou aqui E relatou Sobre a Gave Ou seja O Cisal Eu pergunto para o pessoal Do Cimatec Da Unicamp Gonçalo Pereira Que é o coordenador A meta Qual é a meta Do programa Brave Que eles dizem Que pretendem A médio e longo prazo Ocupar 3 milhões de hectares No semiárido A meta Segundo eles É converter Este agave Em uma cana Do sertão Capaz De altas Produtividades Em zonas De semiárido E sendo A fonte De biomassa Para Biorefinarias Capazes De produzir Biomateriais Como a fibra Biochá Palete Esteroides Adubo Ração animal E diversos outros compostos E bioenergia Com captura líquida De carbono Restauração Da caatinga E muitos Muitos Empregos Projetam Implantado 3 milhões De hectares Dessa nova Espécie Decisal Melhorada Genaticamente Gerar 600 mil Empregos Por favor Doutor Pinheiro É isso mesmo Que desculpe Doutor Doutor Nessa história Gonçalo Então assim Vamos lá Deixa eu Só então A partir disso Deixa eu lhe falar Que eu acho Que são coisas Importantes A gente Ninguém chega a 10 Sem passar por um Então O Gonçalo Tem as condições Técnicas Muito mais Apuradas Do que eu Aí você tem André aqui no Cimatec O André Oliveira Que é o Gerente responsável Por esse processo O Saulo Que está acompanhando Enfim A gente tem uma equipe Boa trabalhando nisso Mas é importante A gente entender Primeiro O que é que A gente Visualizou Nesse caminho Essa brincadeira minha Que ninguém Chega a 10 Sem passar por um Toda vez Que eu escutar Uma eleição O cara virava Para mim E dizia assim Piero Quantos votos Você vai ter Não sei Eu preciso ir atrás Ou seja Ninguém chega a 10 Você vai ter 100 200 50 30 Não sei Ninguém chega a 10 Sem passar por um Então cada um É importante Nessa caminhada Então o que é que Se pensou primeiro Nesse processo Quando a gente Falou daqueles pontos Todos ali A gente pensou primeiro O seguinte O que é essa estrutura Do BRAVE A estrutura do AGAVE No Brasil Com essa característica E nessa região Então a gente tem que imaginar E aí Gonçalo Já teve a oportunidade De falar isso com vocês Eles fizeram esse estudo Porque senão ninguém Pega lá O 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 Vai dar certo Então se imaginou Primeiro o seguinte O que é que é possível Fazer com o plantio Com a colheta Mas o que é que é necessário Se fazer com o solo O que é que é importante Isso Vai se produzir etanol De primeira e de segunda geração Vai Mas é preciso Inclusive Para fazer isso Você precisa ter Efetivamente Uma Uma Chamada Um produto Para isso E ter solo Para isso Por isso Eu lembro Que na primeira coisa Que eu falei Com vocês Eu disse Nós precisamos Primeiro resolver O problema Da segurança hídrica Da região Então o projeto Prevê Trabalhar exatamente Com as áreas Mais complicadas Para você ir fazendo Essa transformação Para você ir aproveitando Vai se trabalhar Com algumas coisas existentes Vai Porque a gente vai ter condição Por exemplo De gerar Um biogás Ou até Outros fármacos Ou biofertilizantes A partir do que tem E não só Do sisal Por exemplo A ideia é Você trabalhar Com outras culturas Para ir para a área de fármaco E na linha do fitoterápico Ver o que tem na região O pau de rato Pronto Que é uma planta Que eu me lembro muito Lá Que na roça Lá em Cacimba Dá uma dor de barrigazinha Ele dá Pau de rato Aí você tem Uma série de coisas Que você vai utilizando Que já são feitas O biofertilizante Você deve se recordar A gente já tinha Bioinseticida Mais ou menos Bem avançado Também Com a Universidade Da Paraíba Quando eu cheguei A discutir com o Wilson O negócio da máquina O aproveitamento Daquilo que sobra ali A gente vinha conversando Muito com a Universidade Da Paraíba A Universidade Federal Para a gente Já produzir o bioinseticida E usar o bioinseticida Inclusive No combate Ao mosquito Da dengue Então portanto Você já vai vendo Como coisas vão Sendo possíveis De serem trabalhadas Então a ideia Foi escolher Começar por uma área Onde a gente Precisaria fazer Essa recuperação hídrica Recuperação de solo Criar as condições Porque senão Não vai chegar Nesses milhões Todos Que Gonçalo falou Então a primeira etapa Ela é uma etapa Que nós vamos nos preocupar Com isso Então nós estamos Identificando as áreas Que já vão ser Trabalhadas Para poder você Preparar Sem descuidado Que você já tem Na região E ir trabalhando O biochá Ele é um produto Aí até todo mundo Até às vezes A gente fala isso Eu prefiro usar Esse bio Como Eu diria até Que é o outro nome Que a gente pronuncia O biochá 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 Todo mundo pensa Até que é um chá O novo chá Que a gente está criando Na realidade Ele é uma pegada Boa para a questão Do carbono Mas é a produção De um elemento Que nós vamos ter condição De usar na terra Introduzir na terra Para promover melhorias Do ponto de vista Dessa terra Então na realidade A utilização A melhoria Dessa condição Ele resolve Dois problemas nossos Ele entra Nessa política Da pegada de carbono E efetivamente Faz o que a gente Poderia chamar De biorremediação De solos Portanto você Trabalhar Já esse solo Para prepará-lo Para essa nova cultura E ele ter condição De longevidade Entendeu? Essa que é uma questão Importante Se a gente planta Não deu certo Morreu Acabou Você joga fora Um projeto Então esse é Um manejo integrado Ao mesmo tempo Com transição Aí aproveitando Por exemplo Eu ia falar Do negócio Da máquina De Faustino Que a ideia É a gente Inclusive Construir Essa máquina Aí na região E não no galpão No Cimatec Aqui em Camarçari Qual é a ideia Com isso? É a gente já levar A fazer melhorias Dar a ele Todas as patentes Ao mesmo tempo Incentivar A chegada De algumas indústrias Para produzir máquinas Nessa outra escala Para você trabalhar Mas a ideia É pegar Por exemplo O que sai dali E você já ter condição De processor Nessa máquina O que é que eu retiro Ali para fazer Biofertilizante O que é que eu retiro Para fazer Bioinseticida O que é que eu uso Como ração animal Foi uma das coisas Que mais Jerônimo O governador Falou com a gente No dia que nós reunimos Dia 6 e dia 7 Jerônimo Teve no Cimatec Para a gente discutir Com ele Esse projeto Enfim E apresentar também As outras propostas Para o 100 dias De governo dele Então assim Ele cobrou muito isso Eu quero essa inclusão Eu quero essa transformação Eu até brinquei Isso é o governador O balde não vai vazio O agricultor leva O sisal Até a máquina Para poder Até o centro Para processar E volta com a ração No balde Para ele alimentar Os bodinhos Alimentar a cria dele Então você trabalhar De manejo integrado Então quando você fala Vai chegar nos 3 milhões Eu preferiria Começar discutindo O seguinte Bora lá Fazer a nossa largada Por um E dando exatamente Essa sequência Você vai fazendo Vai trabalhando Essa coisa de solo Vai melhorando Vai aproveitando O que eu tenho Por isso que ele fala muito Em etanol De segunda geração Porque é um etanol Que a gente pode começar A produzir Ainda com o sisal existente Sem dar essa virada Da chave É possível produzir O biogás E aí nós fizemos Uma reunião de fôlego Com o governo da Bahia Com a Bahia Gás A ideia é a gente Fazer uma chamada Já na largada Na largada Fazer uma chamada pública Para um outro player Entrar aí Para fazer Pegar o desenvolvimento Que nós estamos fazendo Já de biogás Junto com a universidade Você deve ter visto aí Nós fizemos inclusive A assinatura Desse governo Com a universidade Inclusive a primeira dama Que se preocupa muito De forma correta Com a questão do alimento Estava no ato Ela foi aí A coiteta Estava no ato Aqui Estava no ato Ela foi Convidada especial Até ela brincou Dispêra Eu vou como professora Mas uma vez Primeira dama Não tem jeito A senhora vai ser tratada Como primeira dama Entendeu Adel Isardo Então assim É importante isso Obviamente que ela Tem muito Ela está fazendo Um trabalho fenomenal Nessa área Da questão de alimentos Tem grandes publicações Então nós fizemos Esse convênio já Um convênio De 30 milhões Com a universidade federal Do Reconca Que estamos buscando Incluir a universidade Estadual de Feira Que tem grandes universidades A nossa estadual Ali de Feira de Santana Aqui na UF Que é uma universidade Que tem grande experiência No Cisal Nessa região Para a gente começar Já a trabalhar Inclusive o biogás E nessa chamada pública Da Bahia Gás É importante Porque a gente quer Já que algum player Entre construindo Unidades de biogás Na região Para a gente já começar A fazer o primeiro desafio Levar Pegar esse material Ele já produzir Esse biogás Para entregar Inclusive Enquanto a energia Para as comunidades próximas Esse foi um dos desafios Também que o Gerônimo Passou para a gente Pegar as comunidades E começar a escolher O barreiro aí Que o Paulo da Estande Falou Além da conectividade Eu quero levar energia Lá para alimentar Aquele povo todo Que produz lá Cerâmica Imaginou A gente substituir A lenha Por esse biogás Então portanto Já vai dando Uma espécie De se produz Já tem a cadeia Onde deságua Então esse processo É um processo Que nós estamos discutindo Com a Bahia Gás É importante A entrada Da Bahia Gás Esse é um dos motivos Pinheiro Que você estava falando Aí do Do barreirinho De eu E várias Outras pessoas Terem sérios Problemas hoje De respiração E que sofreu Ainda mais Com a pandemia Da Covid-19 Por conta Da cerâmica Que você conhece Lá Inclusive está parado O projeto Lá do Do polo Eu tive várias Vezes lá A gente discutiu Com o Ministério Público Que nos deu Uma grande ajuda Na época Em relação A essa questão Que envolve Toda aquela estrutura Ali do barreiro Então portanto É fenomenal A gente discutir Porque esse vai ser Um próximo passo Que o Cimatec Também vai meter A mão ali Para ajudar O pessoal Pinheiro Me dê aí Mais informações Sobre o Cimatec Sertão A presença Física Do Cimatec Sertão No semiárido Ou seja Escolheram Simbolicamente Conceição do Coité O ato Foi dentro De uma roça Degradada De plantação Decisal A produtividade Por conta Dessas crises Todas Baixíssima O que é O Cimatec Sertão Que simbolicamente Foi instalado No município De Conceição do Coité Essa universidade De resolver Problema Cimatec Sertão Ó Há duas coisas Importantes Você citou A gente escolheu Talvez o pior lugar Se a gente fosse Começar pelo melhor lugar Talvez fosse pegar ali Aquela parte Onde tem o assentamento Ali Palmares E tal Isso E já tem Qualquer maneira Então você A gente começaria E o Cimatec Começou pelo lugar Onde já tem Não vai trazer Não vai trazer nada De novo E esse assentamento Foi dentro Da melhor plantação De Cisal Na origem Da introdução Aqui do Cisal Numa área Que pertenceu Aqui a um político Há décadas atrás Pronto Aquela área Ali Vai ser Inclusive Aquela área Foi visitada Por nós E tal Até muita gente Pergunta Rapaz Eu não fui Muito Exatamente Para não dar Conotação Política Mas é Pedro Está vindo aqui E não sei o que É natural Então assim Na realidade A gente foi Trabalhando aqui Nos bastidores E aí Infelizmente No dia do ato Eu terminei Sofrendo aqui Com o negócio Do acidente Não pude participar Mas você está bem Está bem Estou bem Bem Recuperado Revolucionado Ainda alguns Probleminhas nas costelas Mas essa noite Eu não dormi muito bem Mas nada Que um sofá Não ajude Você vai deixar a cama Porque aí Quando dentro de costas A costela dói Aí na cama No sofá Eu apoio É uma noite Não tão bem dormida Mas você vai Aconchambrando aqui Para tentar dormir Então assim O que é? Por que essa escolha? Por que essa escolha? Primeiro Você pensou Muita gente Quer dizer Serrinha era melhor Do ponto de vista Da logística Mas Historicamente É o local Para a gente começar A fazer esse processo Serrinha também Vai receber os dividendos Desse processo E nós vamos espalhar Para toda a região Então a ideia É ser logo ali A ideia É usar a BA Um pouco mais próximo Do trilho Nós estamos apostando muito Nós estamos discutindo Isso Cimateca inclusive Está no coração Eu estou participando Desde o governo Passado Com o Costa No governo federal Nesse negócio do trilho Eu quero trabalhar Não é só uma questão De ser filho Ferroviário Mas é repaginar Esse trilho De Juazeiro Até Aratu E agora mais ainda Porque ele vai ser importante Para a gente Nesse trajeto Ali perto O trem em Coité Passa em Salgadalha Então portanto Eu enquanto menino Meu pai inclusive Depois de um período De meus irmãos morarem Na cidade Serrinha mesmo A casa nossa Era ali perto Na rua da estação Como era chamada Então assim O processo disso aí Foi escolhido Exatamente para começar Nessa ponta No lugar mais complicado Para a gente ir fazendo O uso do CISAL Lá de Palmares E outros cantos Para ir trabalhando Mas você já ir trabalhando A questão prioritária Que é recuperando Esses aspectos todos Que eu já citei Por isso que começou ali E a ideia aéreo Não é só ter uma estrutura física Com um prédiozinho Do Cimatec E tal Até vários prédios Foram oferecidos Para a gente Vai aqui Vai ali Vai lá E tal Mas a ideia É deslocar A estrutura Do Cimatec Sertão Para ir Não é funcionar Aqui na Orlando Gomes A estrutura Vai funcionar aí Nesse local Então nós vamos ter Que botar a gente Trabalhando aí Quem quiser trabalhar No Cimatec Sertão Vai ter que trabalhar A não ser que o sujeito Venha todo dia E volte de manhã Aí é problema dele Mas aí vai ser O local de trabalho Então por isso É importante E não é uma questão De demarcar Um pedaço de terreno Botar um prédio Fazer o Cimatec Que veio para cá Não É porque é necessário Que a estrutura Esteja Olha o que eu falei Da coisa da máquina Nós estamos querendo Montar uma estrutura Para fabricar a máquina Era muito mais fácil Fabricar Essa primeira máquina Aqui toda Já repaginada No galpão Do Cimatec Parque Lá em Camaçari Tem toda a estrutura Mas nós vamos contratar O pessoal daí Vamos trabalhar E vamos levar A expertise Para a região Para inclusive Quem sabe Ser o embrião De uma indústria De máquina Então esse é o objetivo De escolher os locais Mais difíceis Se não tem redenção Da região Vai ter a mesma história Que eu citei aqui Do algodão Ou da soja O que a gente vai produzir E levar Bora Produz Pega e leva Pega e leva Aí botava uma estrutura Lá em Camaçari Para processar Esse cisal Tirava o cisal Tirava aí a tequila Não sei o que O abacaxi Com o pessoal Ficou brincando Com isso E aí vamos produzir O biofertilizante Vamos produzir Os fármacos Tudo lá no Cimatec Em Salvador Aqui em Salvador Ou lá em Camaçari Não Está errado Então Agora Tem coisas Que a gente Não tem jeito Toda a parte De processamento De inteligência artificial Nós vamos continuar Fazendo no centro De computação Não dá para eu levar O centro de computação Para lá Mas dá para levar Toda a estrutura Do Cimatec Sertão Para ela funcionar No sertão Para ela ter a capacidade De gerar Esses empregos Que o Gonçalo falou Porque se não tiver isso Eu não atraio Uma indústria Eu não atraio Uma empresa de fármaco Eu não atraio Uma empresa De bioeconomia Tem três grandes Empresas no Brasil Que querem entrar Nesse edital De biogás E mais ainda Bioeconomia O que é isso? A economia circular A ideia é Que a gente também Estimule a presença De gente na região Que possa fazer A gestão Inclusive Nessas fazendas De Cisal Fazer a gestão Do negócio Ir lá trabalhar Pegar o corte E se aproveitar Tudo Tudo que tem No entorno Você trabalhar Com essa lógica E aí Empregando gente Na região E fazendo esse manejo Fazendo toda Uma operação Então uma escolha Foi por isso Eu me lembro Eu me lembro que Na semana mesmo Do ato Muita gente Me ligava Os caras estão dizendo Que vocês escolheram Aqui a terra De não sei quem Rapaz Não sei quem Até anunciar É natural Eu fiz política Nesse sertão Eu estou Nisso Eu conheço Isso De Cisalteado Não tem jeito Entendeu? O cara chega lá E diz Isso aqui fui eu Quem fez Fui eu Que fiz Nota a marca Grande lá Da empresa Não tem problema Assim Daqui para ali A gente quer O apoio Do município De todos os municípios Queremos Conversar com os prefeitos Queremos envolver A Secretaria De Desenvolvimento Agricultura E Desenvolvimento Econômico Dos municípios Da região Queremos ajudar No planejamento A Secretaria De Planejamento Do Estado Eu tive com o Claudio Tive também Na reunião da Cá Com o Geandro Pedindo esse apoio Para que a gente Possa entrar Com a estrutura De Estado Dando suporte A essa secretaria Para todo mundo Ir Cada município Ir se preparando Para cada momento Com isso Para queremos usar Por que a estrutura Vai para aí Nós vamos precisar Fazer formação De gente Não precisa formar A gente Preparar a gente Para esse novo manejo Vamos chamar assim Preparar a gente Senão vai chegar Uma hora Que eu não vou conseguir Importar a gente Eu não vou conseguir Exportar a gente Daqui para aí Miello Falando em política Você só sabe fazer A grande política A alta política Eu sempre digo aqui Na questão política Se eu for Ver as pessoas Na minha avaliação Aqui O catingueiro Aqui É que hoje Nós temos Uma confluência Em postos Estratégicos Inédito Para o semiárido Rui Costa Ministro-chefe Ministro-chefe Da casa civil Jerônimo Que nós chamamos aqui O herói do sertão Governador do estado Da Bahia Um índio E Valter Pinheiro E Valter Pinheiro No Cimatec Universidade criada Para resolver problemas Estou certo É isto mesmo Nunca existiu E você é um político Com experiência De décadas Nunca existiu Um ministro-chefe Da casa civil Todo poderoso Por delegação Por inteligência Do presidente Lula É E uma pessoa E uma pessoa Que assim Uma pessoa Que durante os oito anos De governo Demonstrou efetivamente A sua disposição Garra Conhecimento Capacidade Para atender Exatamente A essa demanda Que nós estamos falando Então É como de você Deus foi extremamente Generoso com a Bahia Porque juntou essas E olha que eu quero Chamar a atenção De uma coisa Você está falando de Rui Para depois chegar em Jerônimo Quando o Rui Assume o governo Da Bahia Nós ficamos ali Pouco tempo Com o governo federal Porque o Rui Entra em 2015 Logo na sequência Vem um impeachment Dilma sai Dilma sai Então o Rui Ficou pouco tempo Com o governo federal E Michel Temer E depois Ele pegou Quatro anos De Bolsonaro Entendeu? Então o Rui Não teve Não teve Tanto apoio Do governo federal Assim não Então assim Foi difícil E olha que ele fez Um governo Sensacional Então agora A lógica Trabalhou A nosso favor Ele vai para o lugar Onde vai discutir As políticas públicas O PPI E toda a integração O nosso governador É o governador Que conhece o sertão Vem do sertão As primeiras experiências Do MOC Aí conduzida na época Inclusive pelo irmão De Ismael Que foi secretário De ciência e tecnologia Da Bahia E o governo Jax Wagner Geralmente trabalhava No MOC Era meu eleitor Nessa época Ele votava em mim Para a federal Então assim E o governador Assume num momento Também de ótima oportunidade Não só o conhecimento Mas também Todas as convergências E a entrada Desses projetos Então assim O governador Tem todas as condições De fazer E a gente ainda tem Um terceiro elemento Que você não citou Eu estou me excluindo Dessa trinca Vamos pegar a trinca Do governo Que ainda tem A liderança do governo No Congresso Nacional Dentro do Senado Que é Ex-governador da Bahia E senador da República Hoje Wagner O grande do gigante Wagner Pois é Que gosta muito De uma carnezinha De bode E que é Eu quero dizer isso aqui De forma bem Bem enfática Rui foi um governador De excelência Agora O processo de início Desse planejamento Começou com Wagner Wagner foi um grande Timoneiro No processo Da gente Repaginar Essa Bahia Trabalhar Com esses elementos Foi o primeiro Grande planejamento Nós estamos chegando Onde estamos chegando Porque a gente teve A velha história Que eu te disse No início aqui Vamos chegando A dez Mas tivemos que passar Por um Não teve jeito Então assim E agora Os três estão aí Wagner está na liderança Do governo Pilotando Todas as questões Do governo Em Brasília Ele é o principal Timoneiro Da articulação política Do comando Das coisas De volta Hoje por exemplo Está se discutindo lá A chegada Do novo marco fiscal Enfim Você vai trabalhando Essas coisas Tem aí Rui no ministério E gelando No governo Então E aí nós temos A estrutura Do Cimatec Para dar esse suporte É importante Isso Ou seja Essa é uma pegada Que também Nós começamos Até com o Wagner Em 2009 Em 2010 Eu venho Desde a origem Do Cimatec Eu talvez Tenha sido Um dos deputados Que mais Tinha tido Essa compreensão De botar Recursos nisso Mora 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 O Cimatec Se Deus quiser Vai virar Universidade Esse ano Para o ano que vem Inclusive nós vamos Ter o curso de medicina E vamos fazer A medicina do futuro Formação de gente já E medicina do futuro Não é só fazer Telemedicina Não Medicina do futuro É levar Todo esse desenvolvimento Da medicina Para todos os lugares Inclusive na base Na formação Então é importante Você pegar Quando você toca Nesse ponto Essa confluência Ela é fenomenal E aí a gente começa Exatamente pelo sertão É isso que as pessoas Entendem Parar com essas intrigas Bobas aí De local Deixa quem quiser Faturar Leia a história É isso que eu estou Dizendo as pessoas Pegue lá o PPA De 2008 Até 2011 E 2011 Com o Wagner Pegue lá Para você ver O que está escrito Pegue para o que está escrito Então assim Essa é uma história Começou aí Então assim Nós não começamos isso Ontem Nem tampouco agora Nós já tivemos Uma oportunidade Nós enquanto partido Vamos chamar assim Já dirigimos A cidade de Coité Com a CIS Então portanto O projeto começou Com a CIS Não O projeto começou Lá atrás Quando a gente Inclusive não tinha A prefeitura Mas foi importante A passagem dele Então o prefeito atual Tem uma participação Tem uma participação Com o chefe Do poder municipal Mas temos que dialogar Com ele Eu não posso pegar Essa é uma prática De vida que eu tenho Aí é diferente até Da minha obrigação Enquanto técnico Primeiro que o CIMATEC Não pode ter lado CIMATEC tem um lado Só que é o lado Desenvolvimento É o lado de contribuir Agora na política Deixa eu lhe dizer Deixa eu lhe dizer Piero Fui eu Quem procurou O prefeito atual No gabinete dele Para sugerir Que procurasse A federação Das indústrias E visse Como contribuir Ou seja O município A prefeitura Para tentar Viabilizar A venda Do CIMATEC Sertão Para a concessão Do Coité Como o núcleo Original Fui eu Ele não sabia O que era isso Eu expliquei Em linhas gerais Que ele procurasse Com urgência O presidente Da federação Das indústrias Que é um amigo dele Ele já foi Inclusive Um diretor Porque ele é industrial Do ramo de Cisão Isso, isso E ele Parece-me Que fez O dever De casa A parte Que eu pedia Para ele Vai criticar Isso Ou vai Aplaudir Essa questão Mais importante É O programa Breve É o desenvolvimento É isso Que Pinheiro Faz Há décadas É isso Que Jerônimo Faz Há décadas E é isso Que O Rui Costa Faz Há décadas E Wagner Também Isso é que é importante Quando se trata De pessoas E esse pessoal Aqui Às vezes Tem uma dificuldade De compreender Eu destaco Um que compreendeu Que tem assim Uma inteligência Que compreendeu Que é Urbano Carvalho Me procura Rapaz Eu digo Rapaz Consulte Pinheiro Tente conversar Com Pinheiro Isso é muito maior Do que esta Questiúncula Local Infinita Às vezes maior Acredito Que ele já Deva ter Lhe procurado Para conversar Mas é isso Por isso que achei Importante Você dar Esse exemplo Primeiro só Não se faz Uma construção Dessa Achando Que a gente Vai estabelecer Disputas Políticas A eleição De 2024 Cada um Vai a campo Vende seu peixe Ganha lá E tal Agora O papel nosso É fazer Esse Em essa estrutura De aproveitamento Reaproveitamento Essa estrutura Que tem aí Que todos Voltam a dizer Que todo mundo Chamava de descarte Não sei o que Que eu não chamo Eu chamo de resíduo Eu chamo de estoque Remanescente Então se estabelecer Essas parcerias Agora Não tem como Hélio Não tem como Na fase De implantação Do BRAV Você trabalhar O BRAV Como catalisador Sem parcerias locais Está errado Eu tenho O Cimatec O governo do estado O governo federal E governos municipais Todos eles Precisam Integrar-se Nessa chamada Busca dessas parcerias locais É fundamental Nós vamos construir Laboratórios Aí na região Laboratório De caracterização Vamos fazer parceria Com as universidades Olha o que eu estou falando aqui Eu quero envolver Inclusive ao NEB Que está aí Em Coité Diferentemente da UNEB A UF está lá em feira Mas ela trabalhou A vida inteira Com o Cisal Mas eu quero botar O NEB Também no circuito Que tem uma faculdade De agroecologia Em Coité Exato Fundamental Uma área Que foi Uma área Doada Por Assis Quando O prefeito De Conceição Do Coité Sugestão Que eu dei a ele Diversas vezes Por exemplo A gente vai precisar Fazer a nova escola Nada melhor Do que fazer Junto com Essa nova escola Com a UNEB Não tem Junto com a rede estadual De educação A boa escola Que a gente tem lá Inclusive agora Toda repaginada Na região Nós estamos fazendo Boas escolas Com educação profissional Com tempo integral Então assim É esse o jogo É essa capacidade De trabalhar Essa fazenda modelo Com escolas Eu tenho que trabalhar A gente tem que trabalhar isso De maneira que você envolva Agora que eu estou insistindo muito Em fazer formação aí local Em aproveitar os professores da região Em incluir Até para permitir que as coisas Não é Ah, eu vou fazer só com o da terra A da terra é minhoca, meu irmão Mas eu tenho que fazer com as coisas Envolvendo as pessoas Que aí vivem Para que a gente ganhe A partir disso aí O que eu vou extrair De tecnologia para a agropecuária Nesse processo O que eu vou extrair De tecnologia de irrigação Irrigação inteligente Captura, tratamento d'água O que eu posso potencializar Em outras culturas Como é que eu posso fazer Os laboratórios de validação E teste agrícola Pecuária, amastecimento Aí na região Ao invés de sair daí Para poder fazer teste O laboratório nosso tem que estar aí Agora para servir para outras coisas Por exemplo Quando eu botar um laboratório Para fazer validação e teste Dessas coisas agrícolas Eu também vou fazer teste na água Vou fazer teste também Para os hospitais Vamos lá Uma pessoa que vai Vai tomar diálogo Vai fazer a diálogo A água é mais importante Que o sangue, é Porque a água É que é injetada nele O sangue é dele Se eu injetar água ruim Eu mato o cara Então assim Esse mesmo processo Eu já uso para a saúde Eu não preciso tirar As amostras de hospitais Para fazer teste no laboratório Cair em lauro de freitas Fazer aí na região Então já é um outro Eu posso abrir inclusive Uma atividade econômica Para alguém Botar um laboratório Ali do nosso Para servir a toda a região E a gente dá toda A gente Que esse é o papel nosso Estimular com toda a expertise Que a gente desenvolveu Então tudo que a gente fizer Nessa fase inicial A ideia é você ir criando Acumulando Para você incentivar Novas atividades na região Então a atividade de pesquisa Atividade de laboratório Atividade de você Do manejo Do processo de irrigação Então isso você vai trazendo gente Aí vai precisar de gente Para trabalhar Vai precisar de gente Para vender produtos Vai precisar de gente Para poder desenvolver mais coisas Então você vai criando Cadeias no entorno Para não ficar Monotemática no BRAVE Porque senão Se o BRAVE morrer A gente morre junto Entendeu? Então esse que é O BRAVE tem que ter Essa capacidade De sair do agave E ir para a região O agave O sisal Eles são na realidade O que eu chamei Na estante para você De conectividade Ele é o meio Que vai me permitir Estourar Essas outras Cadeias Essas outras formações Ou Essas outras iniciativas E nós vamos trabalhar Com floresta Floresta mais carbono Floresta mais bioeconomia Floresta mais empreendedor Floresta mais agro Então nós vamos trabalhar Com essa estrutura É possível ter uma floresta Que sirva disso Que é economia circular Então eu vou ter a capacidade De produzir esse biofertilizante Vai ser possível fazer A geração de energia Vai dar para trabalhar Com a inserção Desse sertanejo Nesse ecossistema De inovação Aí o cara Mas que é? Você vai botar o sertanejo? Rapaz, a inovação Vai chegar Inovar Não é só botar chip Não, é Inovar pode ser Tirar uma folha de papel Inovar pode ser Por exemplo Mudar só uma posiçãozinha Que o cara usa Uma determinada ferramenta Que ele usava aí na agricultura Isso é inovação A gente acha que inovação É só botar chip Os caras vão botar chip Computador Vão precisar usar muito Mas assim Inovação É você ter Métodos novos Avançados E cada vez mais inclusivos E ampliar A nossa capacidade De trabalhar Essa história do pagamento De serviços ambientais Chamar dividendos É algo que é importante Para a região Então fazer a conexão Do nosso programa Com essa pegada A pegada de carbono Não é enfeite Não Ela tem uma coisa Fundamental Na questão ambiental A questão ambiental Dialoga diretamente Com a chuva Dialoga diretamente Com o clima Dialoga diretamente Com a terra Então esse É o ecossistema Que o Cimatec Tem pensado Eu me lembro que Agora em fevereiro Inclusive Encontrei essa figura De novo Eu fiz uma palestra Uma vez lá Nesse congresso Em Barcelona E tal Aí o cara Veio Se em 2015 Ele encontrei Agora de novo Lá no congresso Ele foi lá Me encontrar E tal Um sujeito Que trabalha Em uma das empresas Dessas Aí do mundo Ele trabalha Na Suécia Ele disse Aí chegou para mim Se você é senador Da república Eu disse Sou Está aqui Está vendo meu crachá Não Sou senador Da república E tal Senador Eu quero ser Senador Senador da minha república Lá onde eu trabalho Não fala disso De técnica Não Mas aqui Agora Eu não estou No plenário Do senado Eu estou No plenário Do congresso Então Eu não vim aqui Então assim Essa história A gente pode fazer Então esse chamamento Que eu quero fazer Essa turma aí A meu amigo Danilo A Urbano A Assis Ao próprio Prefeito Marcelo Ao deputado Eu conversei muito Com o deputado Um deputado Alex Da Piatã Diz Alex Você é uma figura Que é importante Em mim Você trabalhar E tal Você é deputado Da região Então é fundamental Você se envolver No projeto Com a sua parcela De contribuição Eu ainda brinquei Com esse rapaz Voto vem com trabalho E não com publicidade Porque publicidade Você pode enganar O cara Até a boca da urna Não chegar na urna E dizer Esse desgramado Ficou o tempo inteiro Só falando Não me entregou Nada aqui de concreto Então assim Morre o voto Vai embora Voto vem com trabalho Hélio Com trabalho Então assim É bobagem O político vive de voto Eu não estou satanizando Ninguém E acho que é correto O cara trabalhar Atrás dos votos dele Agora Eu sempre acho Que é possível Você trabalhar Primeiro O voto vem depois Então se você tiver Com essa cabeça Não se preocupe Não Que o voto vem Entendeu Então assim Eu acho que Essa é a construção E eu quero insistir nisso Ela tem que ser Tão Tanto Autossustentável Na sua Intereza Do nosso projeto Quando sustentável Nessa relação Entre as partes Esse papel Que você está fazendo Com a rádio O Gonçalo Teve aí Teve a oportunidade De falar Com muito mais Propriedade Do que eu De cada ponto De cada toque Como é que ele faz É como o Gonçalo Diz a mim Primeiro Eu entendo da técnica Você entende a Bahia É diferente Porque eu andei Esses quatro cantos Eu pisei Esse sertão E eu discuti Isso a Bahia inteira Eu era um sujeito De dormir no local Tinha de ir para lá Ver qual é o sofrimento Do cara Para poder entender Não adianta chegar no lugar Vou botar energia aqui No lugar onde não chega Um par de fio Aí eu disse Então bora ver Se a gente chega Com uma placa solar Não adianta prometer O que você não pode fazer Então o ideal É você conhecer As condições E tentar prover As condições Essa é a tarefa nossa Aqui agora No Cimatec Mais ainda Porque a minha tarefa Aqui agora É uma tarefa De fazer esse meio De campo Institucional Tanto é que eu não aceitei Ir para o Cimatec Para ser relações Institucionais Não Eu tenho mais Eu tenho característica Diferente Eu não vim aqui Para ficar com conversinha Política Posso fazer Posso ajudar Mas a minha tarefa Eu digo sempre Minha tarefa É de técnica institucional Porque eu tenho condição De discutir o tema Toda vez que o pessoal Do Cimatec Vai fazer um proécie Chega no interior Os caras Cadê? Cadê Pinheiro? Pinheiro? Cadê Pinheiro? Pinheiro tem um mapa Na cabeça da Bahia Não, não tem um mapa Na cabeça A gente tem um mapa Da Bahia As condições Da Bahia Colocado em dados Está lá na CEI Está lá na CEPAM Não está na minha cabeça A gente se preocupou Em fazer isso Criar as condições Para a gente acessar As informações E chegar com política Essa foi uma grande coisa Inclusive Volto a insistir nisso Muito incentivado Por Wagner Wagner trabalhou A vida inteira nisso Vamos fazer projeto Vamos deixar aí Vamos pegar dados Vamos acumular informações Alguém vai chegar Alguém vai chegar adiante Vai fazer o que a gente deixou Não vamos ter a preocupação Tudo tem que ser feito pela gente Quantas coisas Rui executou Que foi feita Que foi iniciada No governo Wagner É isso Quantas coisas Jerônimo vai fazer Que foram deixadas Por Rui Já o caminho De certa forma Pavimentado Então é isso Cada um que chega Tem condição De dar um passo adiante Agora fazer E ao mesmo tempo Planejar também o futuro Então essa é a importância Essa experiência Do Cimatec Sertão É uma das coisas Sem iguais Eu não sei Essa coisa é importante Nós estamos fazendo Indo ao encontro Da região E não fazendo A figura Daqui de Salvador A gente toca Não é isso Então eu quero insistir Com isso Esse modelo de governança Essa história De envolvimento E planejamento De transição Porque senão A gente chegava ali Nós sabemos de tudo Não sabemos não Hélio Nós estamos chegando Nos instalando No Cimatec Sertão Então o planejamento Nosso é um planejamento De transição Você está vivendo Em Goitê Mais do que eu Hélio Sabe onde está Cada cara Da cada canto Então eu não posso Desprezar o saber local E mais ainda Eu tenho que entender A proeza Por mais que eu conheça Com dados Que nós acumulamos Aqui Tem coisa Que vão ser As coisas Vão se apresentar Para a gente Como extrema Novidade O que está acontecendo Com a saúde animal Na região Por que está acontecendo Isso Os novos cultivares Então não adianta Eu pegar no laboratório E levar para ir Sem fazer Exatamente a captura Do que acontece Para fazer essa sinergia E é por isso Que a gente está indo Para ir Então essa história De professor de Deus Não cabe Não cabe Então assim Nós estamos levando Efetivamente Um time de gente Competente Estudioso E tal Mas assim Volto a dizer Meu pai não era pesquisador De coisa nenhuma Mas o velho Já dizia lá Quanto mais seco Mais vento A tese da Eólica Por que é nesses lugares Que tem a melhor Posição de vento Porque é isso A gente chega lá E diz Meu irmão Aqui o vento bate O sol bate o dia inteiro De noite é vento Que não acaba mais Aí o que é que os pescadores Estão trabalhando hoje Na região lá do lago de Sobradinho De dia a gente usa A luz A gente usa a energia do sol De noite é do vento E de vez em quando A gente faz o manejo d'água Então você economiza água Hélio Usa mais água para a agricultura Porque pode gerar energia Fazendo o manejo A gente chama muito de híbrido Eu chamo lá de trihíbrido Porque eu posso fazer o manejo Com as três fontes Que vão gerar energia A energia hidráulica A energia que vem da água A energia que vem do sol E a energia que vem do vento Então assim Essa é a possibilidade Só tem condição de fazer isso Se a gente mergulhar em cada canto O que acontece lá no lago de Sobradinho Não é igual O que vai acontecer na região do Cisal O que vai acontecer na região do Cisal Não é igual O que acontece lá em Juazeiro Aí, Campo Formoso E essa região aqui Não tem Não é assim Por igual O que acontecer aqui A gente vai fazer lá Não Então nós vamos num processo crescente E enxergando O que é que vai acontecer Em cada solo Tem um estudo Que a gente fez Para o Senegal do Cimatec Depois até vou lhe mandar uma cópia Onde a gente analisa Exatamente as diferenças Do solo nessa região A gente vai vendo exatamente A partir da área O que é que tem O que é que Como é que está o plano solo Como é que nós vamos trabalhar A história mesmo dos latossolos Ou seja Essa coisa Você vai entendendo Tem diferenças Não tem jeito Não adianta o cara achar Que nós vamos chegar Daqui para lá Nós vamos aplicar aqui Vamos como Vamos É só multiplicar Não é assim não É assim que a banda toca não E é por isso que a gente está Nesse desafio Fazendo esse desenvolvimento E trabalhando numa lógica Que é a lógica Da gente permitir Que esse sertão Pegue a sua riqueza Daquilo que eu falei Essa escuridão Não foi causada Pela falta Desse recurso Vamos chamar assim Dessa energia Para fazer brilhar a região Foi por falta Exatamente disso Que nós estamos fazendo agora Só foi possível fazer agora Está sendo possível fazer agora Porque ao longo Dos últimos anos A gente veio criando As condições para isso O Cimatec é muito novo A gente fala Do Cimatec em 20 anos Mas o Cimatec Parque Por exemplo Disparou na época Da pandemia O Cimatec Parque Ele funciona Onde era Onde ia ser a Jaque Mota Eu até chamo de Jaque Mota Porque ela deu um balão Na gente e foi embora Então assim Quando foi que o terreno Foi passado para a gente lá? 2017 Na pandemia O Cimatec Parque Cresceu absurdamente Agora 2023 Ontem Ontem Nós estamos falando ontem Quinta-feira passada A Shell A Shell entregou lá Um grande laboratório Dentro do Cimatec Parque Desenvolvimento de produtos Vai ter um poço lá De 300 metros de profundidade Para fazer simulação É uma das maiores Atividades dele no mundo Está ali em Camarçari Numa área Que estava abandonado É isso Começou quando? Tem um diferencial Que esses dirigentes Que chegaram aqui Na quinta-feira passada Da Shell Quando eles falam Do programa breve Se emocionam Ficam com os olhos Cheios de lágrimas É uma coisa impressionante Não é portanto Só uma multinacional A Petrolico É uma coisa diferente Eles se emocionam Todos eles Eu quero chamar Os olhos cheios de lágrimas Por que que a Shell Não escolheu um galpão Em Amsterdã Para fazer isso? Por que que ele não escolheu? Estou falando Amsterdã Para quem está nos ouvindo Porque a Shell é holandesa Eu até gosto Amsterdã é uma cidade agradabilíssima Mas o sertão da Bahia é melhor Então assim O cara não escolheu Ele se emociona Porque ele está vendo uma coisa Esse desenvolvimento é nosso, Hélio É nosso É isso que o povo da Bahia O povo aí de Coitec Está Precisa entender isso Isso é nosso Os caras estão vindo Ah, a Shell Isso é da Shell Não, uma Shell está entrando A Shell está botando A Shell não é irmã dos Não vem fazer caridade Correto? Sim Ele está botando dinheiro Porque ele está fazendo negócio Sim O que que ele veio para cá E acreditou Porque ele sabe Que o que nós estamos propondo A ele O que a gente desenvolveu Ele vai poder pegar produtos E vender no mundo inteiro Sim Eu não estou dizendo O que elas estão fazendo Só por isso Lógico que essa A lógica deles é essa Entendeu? Mas eles se emocionam Porque eles Encomergiam Eu quero pegar um dia Essas pessoas aí De Coitec Você está falando Está com você Marca um dia Para vocês virem aqui No Cimatec Passar aqui uma manhã Comigo Almoçar aqui Daqui eu levar No Cimatec Par Vou mostrar outra coisa Interessante a vocês Que nós vamos fazer Com a Shell também Que vai ser lançada Se Deus quiser Daqui até 2 de julho Então vai ser o único lugar Do mundo que vai ter isso Não é da Shell Essa é da Bahia Meu velho A Shell está vindo Porque o papel nosso É estimular alguém Para gerar atividade econômica E não adiantar O Cimatec Botar só estrutura de pesquisa Na região do Cisal A gente peça Pesquisou 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 Beleza Chega a uma conclusão E aí Quem planta Quem colhe Quem vende Quem compra o produto E aí O que adiantava Mas estava no lugar Que vinha embora Os caras viram para cá Uma conversa fiada Esse Pinheiro Esse Gonçalo Esse André Oliveira Esse Leone Pinta Que por sinal Eu quero fazer aqui Esse registro importante O diretor do Cimatec Leone É uma figura Fantástica Fantástica Assim Um sujeito Agora por exemplo Muita gente fez pressão Para ele virar diretor Da Petrobras O Lula quando teve No Cimatec Ficou entusiasmado Se eu quero levar Leone para o governo Se é uma questão A vaidade do homem É um negócio brabo Ele teria se mandado Já mais novo Virar diretor Da Petrobras Se é um rapaz Milano que levar Um Leone E emocionou E emocionou também Quando chega aqui Fica com os olhos Cheio de lágrima O Leone Isso aí Isso aí Entendeu? Ele foi para aí Sem falar nada Com ninguém Correu trecho Foi para aqui Para lá Ele só me pediu Pinheiro Faça um roteirinho Para a gente aqui Eu não vou Porque você anda na rua Comigo Pelo menos Tem uns dez caras Que me conhecem Então assim Vai ser uma Uma confusão E tal Deixa eu aqui quieto Eu quero ir lá no dia E tal Ainda tinha brincadeira Com os caras Que o pessoal Diz Pinheiro O pessoal de Serrinha Vai lhe pegar Porque você não levou Se matando falar Tem muita gente aqui Pinheiro Pinheiro Tem muita gente aqui Com mensagem Do WhatsApp Que está me dizendo aqui Bem que você diz Bem que você diz Nós vamos ainda Ver Pinheiro Governador do Estado Da Bahia Aleluia Senhor O Pinheiro O papo está bom Mas a gente já chegou No nosso horário Então eu queria que a gente Fosse para a conclusão Vá Mas é Eu vou De qualquer maneira Eu vou ter agora Fica aí o convite Aproveite aí Meu amigo Danilo Que gosta muito Mora no meu coração Bora Bora Ele sabe disso Virou dançarino também Viu Pinheiro Você precisa ver Nas festas aqui Ele dá um show Eu vou botar ele Para dançar No agave Você imaginou A gente tem que pegar Uma agave Dessa E bater Embaixo Uma coisa interessante Fundamental Uma das coisas Que a gente discutiu Com o pessoal O pessoal falando Exatamente da cultura Que é essa região Ali as coisas As culturas O que era Esse processo De dança O samba De roda As coisas Que o sertão Tem Entendeu Então assim Esse é um negócio Importante Eu quero fazer Um convite aí Urbano Nosso velho guerreiro Da agricultura familiar Assis Pegar essa turma É de Bertão Que eu vejo Todo domingo Aqui na igreja É meu É meu irmão Aqui a gente Sempre se encontra E tal Mas que puder Vim aqui Vamos lá Vem aqui um dia Vamos fazer isso Essa coisa E vocês conhecem Isso bem Porque a PAEB É uma coisa De sucesso Arivaldo Mota Arivaldo Mota Mota Velho Mota Os criadores Betão Betão Fazer essa turma Betão Exatamente O deputado Alex da Piatã Por exemplo Teve lá no Cimatec Primeiro eu vim lhe procurar Tem algum problema Eu disse Não, eu falei Vem É Eu tenho todo interesse Recebo lá Mostro tudo Que a gente tem O pessoal Vem aqui Tem um almoço Beleza Tem um bandejão Pra onde come todo mundo Vocês passam um dia aqui Conhecem essa estrutura E é fenomenal Osni Teve comigo Lá no Cimatec O Osni Que me pediu Eu estou mandando Pra ele Uma série de livros Que cuidam Uma linguagem Mais popular De biocombustíveis Ele está lendo Pra ele poder Ter conhecimento Teórico também E poder Na hora que chegar No Cimatec Poder Dar uns pitacos Também Nesse assunto A gente vai precisar Muito disso Entendeu Então assim Essa coisa Agradecer a vocês O apoio Esse tempo inteiro Aqui agora Eu posso falar Quantas vezes Eu liguei pra vocês Hélio Veja aí Umas coordenadas Que nossa turma Vai dar uma olhada E fui mantendo isso Uma conversa com vocês Veja aí Ajude a gente nisso O pessoal O pessoal está indo E não conhece Teve um dia Até que você ia viajar Com sua mulher Verdade Eu disse Ao pessoal Eu fico lá Pra receber vocês E eu Hélio Todo cuidado Não vaze isso O pai não tem E tal Mas até Por orientação A mesma coisa A turma nossa Quando ia procurar Uma prefeitura Eu disse Olha tem que procurar Não tem direito Tem que procurar Foi No início André conversou Com os prefeitos Aí Invalente Em Coité A coisa do Cossizau Eu inclusive Briguei muito Pra o Cossizau E o consórcio Ter direito A O nome A fala No evento Não liguei Hora nenhuma Pro presidente Do Cossizau Pra fazer a média Com ele Fiz meu trabalho Aqui Eu acho que é importante Isso Que a gente potencializa É uma instância Que a gente tem Que envolver No Cimatec Sertão Quero aqui agora Mandar meu abraço Pro presidente Que agora é o prefeito Lá de Vonte do Mirim Só Então assim É Só indiquei lá E não sei o que Pra usar o Cossizau Não Briguei aqui dentro Do Cimatec Rapaz Nós temos que dialogar Com todo mundo Todo mundo Todo mundo Porque é importante Isso Nós não precisar Dessas instituições São instituições Que eu ajudei a criar Aí eu seria Negar a minha história Negar a minha história Está errado E não criei isso Por criar Criei isso Porque eu acredito Acredito Que essa estrutura É a estrutura Que ajuda A governança É isso Minha cabeça Funciona assim Eu venho da história De planejamento Venho da história Técnica Então portanto Minha cabeça Eu fiz isso No congresso nacional A vida inteira Hélio Eu sempre fui Da comissão De orçamento De planejamento Minas Ciência E tecnologia E energia No congresso nacional Infraestrutura Era a minha área De atuação Foi assim Que eu me relacionei Com o pessoal do campo Foi assim Que eu me relacionei Com todo mundo Na Bahia Com os agentes Comunitários Que hoje Tem uma profissão Fiz exatamente A associação disso Mas rapaz A gente comunitária É o cara Que pode chegar No lugar Onde a saúde Nem pensa em chegar É o cara Que vai em todas as casas É o principal Eu me lembro Que na época Na época Do negócio Da privatização Que tinha história Que você tinha que ter Localidades Com 100 habitantes E tinha que ter Um telefone público Você sabe quem foi Que eu sugeri A Anatel Para pegar essa informação A gente comunitária Eu estou falando De 1998 1998 Meu amigo 1998 Eu era deputado federal E fui lá Cheguei para a Anatel E disse Vamos botar Os agentes comunitários O agente comunitário Sabe onde tem cada casa Então é você saber Trabalhar isso E aí eu fui o autor Da Colocar na Constituição Eu fui um relator Rapaz Agente comunitário Agente de combate De endemia Está na Constituição Entendeu Então assim Não fiz isso Para ganhar voto Fiz isso Para uma obrigação De parlamentar Lutar por uma bandeira Por isso que todo lugar Que eu vou Um agente comunitário Vem me encontrar E não é só na Bahia Não Eles fizeram uma homenagem Para mim outro dia Em Campinas Campinas Mandaram Você tem que vir aqui Para a gente Me homenagear Então por que eu ia fazer Quem aqui em Campinas Votava em mim Só se eu posso Quentando ao presidente Assim é isso Os contores dizem Se você fizer o trabalho Pensando no trabalho Enquanto o resultado Para chegar nas pessoas O desgramado do voto Vem rapaz Então trabalhe primeiro Deixa o voto para depois Tenha calma É Isso Essa é a minha cabeça É assim Funciona assim Volte Pinheiro Desse jeito Volte Pinheiro E honra Uma mesma E honra muito grande Que honra muito grande Volte Pinheiro Aqui Na rádio Que toca Cisal A Sabiá FM É muito Foi Foi uma honra Mais uma vez Eu lhe digo Que eu estou Emocionado Com a sua presença Você é um símbolo Importantíssimo Para nós aqui Importantíssimo Para nós Uma contribuição De décadas Saúde para o senhor Muita paz E esperamos A sua A sua presença Agora Física também Para vir comer Conosco aqui Um bombode E bater papo E conversar Sobre os grandes Os grandes problemas Do semiárido Que você É um dos ícones Que encaminham As soluções De curto De médio E de longo prazo Muito obrigado E fique Obrigado a você Obrigado a Paulo Eu gostei muito Da foto A lembrança E da foto Paulo A foto aqui É uma história Quem fez essa foto Quem fez essa foto Foi Delmira É a foto É a Paula Paulo Com 16 anos E nota a foto É a camisa de Paula Bora E essa é a lista Essa é a lista Walter Essa lista Que aparece aqui Das prioridades Da época Telefonia E você dizia Vai chegar no barreirinho Eu estou fazendo Um trabalho interessante Que a gente está fazendo Já fizemos 32 localidades Que a gente está levando Conectividade Para os lugares A preferência São lugares Começar pelos lugares Que tem Entre 30 e 50 casos Inverter Ah esse lugar Não Esse lugar Que é o que eu preciso chegar Esse cara Precisa se ligar A produção dele Para ir para uma cooperativa Precisa ser inserido Então nós estamos fazendo O objetivo Vai ser esse aí No próprio projeto Do BRAVE Eu estou associando Essa questão Para a região inteira Para a gente garantir Conectividade Em todas as localidades Da na região Então um barreiro Que se prepare aí Que mais do que celular Vai chegar lá Conectividade Para a gente inclusive Usar na produção O Pinheiro Portanto não é nada De BRAVE Não É BRAVE Programa BRAVE BRAVE Por causa do Brasil Então na realidade É o Agave No Brasil Então Doutor Gonçalo Pessoal do Cimatec Por favor Não falem mais Em breve aqui É programa BRAVE O bravo Nada de estar botando Inglês aqui É BRAVE Programa BRAVE Muito obrigado Pio Valeu meu irmão Grande abraço Olha abraço Fala abraço aí A todo o povo de Coitete O Danilo aqui O Danilo aqui Telefonando Quer falar com você Mas ele Vai falar com você Posteriormente Ele me deu Olha Ele me deu Olha Eu estava Eu estava Ainda Em processo Meio complicado Mas agora Estou aqui Já estou Movimentando o ombro Onde foi a pancada Maior aqui Nessa região Estou aqui Já no processo De mobilização Já está Em movimento O joelho ainda está aqui Com as lesões E as costelas Que é onde Eu tenho sofrido mais Aqui Mas graças a Deus Deus me livrou E portanto Estou aqui de pé E pronto Para a gente continuar Nosso trabalho Espero hoje Já voltar integralmente Para a minha lida Saúde E muita paz Obrigado Laúde Muito obrigado Piero Fique com Deus Muito bom mesmo Parabéns Tudo no mundo é energia E o que a gente tem no sertão É um oásis de sol Esse oásis de sol Não foi utilizado até agora Porque a gente não tinha Conhecimento de tecnologia Agora a gente tem Se antes era um sonho Agora a gente está começando A concretizar esse sonho Com a entrada da Shell Essa iniciativa virou um programa Projeto Brave Ele visa converter O Agave Em uma cana-de-açúcar Do sertão Tudo que a gente faz Com a cana-de-açúcar A gente vai poder fazer Com o Agave Etanol de primeira geração Etanol de segunda geração Biocombustível Bioeletricidade O que o Brave Está trazendo É um conceito novo De utilização da Agave Que nunca foi utilizado Em lugar nenhum do mundo Uma fonte de biocombustível Que nunca foi pensada Uma cultura como essa Pode mudar um país inteiro O Agave É a biomassa do futuro O Cinecimatec Vai atuar no desenvolvimento De máquinas Para trabalhar Com a mecanização Do processo De plantio e colheita Hoje A produção do Agave Ela é estritamente manual É uma planta Que tem um tamanho diferente As folhas Têm espinhos Então Não existe um equipamento Desses Dedicado para o Agave O Brave Mac Ele vai criar a pesquisa E algumas tecnologias Nós vamos chegar Até o nível de protótipos A partir do momento Que a gente consegue Mecanizar o processo Torna-se muito mais fácil Um processo de aumento De escala Para atender Um cenário muito maior O Brave Indy Ele parte E aí E aí